A energia deste ano nos está inspirando a nos envolver com nossa alma de uma maneira muito mais consciente e ativa. Nosso poder total está sendo ativado e alinhado, padronizando nossas vidas com maiores quantidades de cura e crescimento. Como resultado, somos instados a estar totalmente presentes em cada momento, em cada situação e em cada desafio. Ao estar presente em sua vida, você se tornará profundamente consciente da cura que lhe está sendo oferecida agora. Com esta cura, a essência da sua alma emergirá para guiá-lo. Com essa orientação, você poderá observar o drama do mundo com uma compaixão desapegada, que o ajudará a dominar seus medos, curando velhas feridas dolorosas e limpando detritos kármicos. Isso impulsionará o seu avanço e garantirá que você esteja física, emocional e mentalmente pronto para a manifestação do seu eu maior. Muito amor, Kate.